Longe de ti, amada criatura, sinto em minha alma amarga solidão Namoro teu retrato, oi que ventura, me dando mais, me dói o coração Namoro teu retrato, oi que ventura, me dando mais, me dói o coração Pensando em ti, amor, eu me maltrato, num misto de dor e de prazer Leio tua carta e vejo teu retrato, num desejo contido de sempre te ver Leio tua carta e vejo teu retrato, num desejo contido de sempre te ver Retrato mudo que me fala tanto, não simplesmente um cartão postal Que do meus olhos faz correr os prantos, cru é a saudade do original Que do meus olhos faz correr os prantos, cru é a saudade do original Que do meus olhos faz correr os prantos, cru é a saudade do original Que do meus olhos faz correr os prantos, cru é a saudade do original Que do meus olhos faz correr os prantos, cru é a saudade do original